Mais um belo lugar de Salvador que eu vou mostrar pra vocês. Olá meus amados, pra quem não me conhece eu sou o Nautreno. Eu faço um vídeo de divulgação da minha cidade que é Salvador pra essa linda plataforma que é o Youtube. Hoje a minha filmagem é aqui no Dique do Toró que fica aqui mesmo em Salvador, Bahia. Vou mostrar pra vocês este belo lugar, tá certo? Aqui tem uns pedalinhos aí, ó. Tem uns pedalinhos aí que é ótimo pra família e ele é excelente para as crianças. Ele fica aberto dia de sexta, sábado e domingo. Dá um giro de 360 graus aqui. Mostrar de novo os pedalinhos. Os pedalinhos aí, ó. Mostrar a nossa churrascaria ali na frente e atrás dela tem nosso estádio de futebol. Meus amados, eu tenho um projeto muito bom chamado de vídeos curtos que eu coloco louvor. Mas como esses vídeos que é abaixo de um minuto, aí o Youtube, ele não monetiza. Passei a fazer vídeos maiores como este aqui, pra ver se eu consigo monetizar o meu canal e continuar com o projeto dos vídeos curtos que eu coloco louvor. Esses vídeos maiores eu não posso colocar louvor por causa dos direitos autorais, tá certo? Esses vídeos maiores vão sem louvor. Se vocês puderem assistir o vídeo até o final, eu vou ficar muito agradecido. Aí eu vou conseguir monetizar o meu canal e vou continuar com o projeto dos vídeos curtos chamados shots que eu coloco louvor. Lembrando que cada dia tem um trecho diferente da minha cidade que eu gravo e posto aí pra vocês. Vou encerrar o vídeo por aqui, pro vídeo não ficar muito longo. Mas antes vou fazer um agradecimento ao lindo seguidor que segue meu trabalho. Muito obrigado a vocês. Que Deus abençoe a vocês, tá certo? E não saia da plataforma não, que ainda não vou ter muitos vídeos de Nautrina ainda hoje pra ser publicado. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!